Ah, mais um vídeo aqui do canal do Andrade Game, rapaziada, é sobre o sorteio da conta, beleza? Então, mano, se você quer saber sobre o sorteio da conta, assiste esse vídeo até o final, se você não quiser perder nenhum detalhe sobre o sorteio, como vai funcionar o sorteio, beleza? Se você quiser ganhar, assiste até o final, beleza, chat? Então, rapaziada, deixa eu entrar numa sala pública aqui Então, mano, o sorteio da conta, rapaziada, pra quem não sabe, mano, já era pra ter acontecido, certo? Eu tava meio gripado, família, pra quem sabe eu tô me mudando, mano, nem me mudei ainda de casa, mas tô me mudando E, rapaziada, tava meio gripado, tava meio ruim, mas, tropa, vou falar aqui sobre o sorteio, beleza? Tropa, o sorteio ainda não acabou, beleza, tropa? Se você quiser ganhar a conta, mano, só basta você comentar, beleza? Só basta você comentar, mano, porque, mano, cada mais comentário você comentando e deixando o like e compartilhando, mano Mais chance você tem de ganhar, entendeu, rapaziada? Então, rapaziada, se você quiser ganhar essa conta, mano, comenta muito Deixa o likezão e compartilha muito também, rapaziada Porque, mano, mais você compartilhando e mais você se inscrevendo no canal E deixando o likezão, mais chance você tem de ganhar, entendeu, rapaziada? Então, rapaziada, comenta muito, beleza, chat? Comenta bastante, compartilha, mano, porque, tropa, vocês compartilhando, mano Vocês tem muita chance de ganhar, entendeu, rapaziada? Então, família, compartilha muito Você que é novo no canal, rapaziada, se inscreve também Beleza? Porque mais chance Porque mais você se inscrevendo e deixando o likezão e compartilhando, mais chance você tem de ganhar, beleza? Então, rapaziada, se inscreve no canal Compartilha muito Se inscreve, compartilha e deixa o likezão, beleza? E, rapaziada, se você quiser ganhar essa conta, mano É, só basta você deixar o likezão Se inscrever no canal, beleza? Compartilha também E comenta muito, mano E, tropa E vocês vão falar, né, André, mas o que já vai ser sorteio? Você só tá enrolando, tropa Desculpa aí pra quem já tava esperando, mano, beleza? Mas, tropa, esse daqui, ó Esse daqui já vai ser o último vídeo já do, né, do sorteio Rapaziada Se bater 500 comentários, mano, nesse vídeo Até amanhã Até sexta-feira, mano Se bater 500 comentários até sexta É, eu já vou tá solucionando a conta sexta-feira, beleza? Sexta-feira, tropinha Não se esquece Sexta-feira Então, mano, comenta muito, beleza? As coisas que bater 500 comentários, mano Sexta-feira É, meio-dia Eu vou abrir uma live, beleza? Pra tá falando pra vocês aí O ganhador Beleza? Então, família, comenta muito E boa sorte, tropa Família Tropa, agora, sem mentira, família De sexta-feira não passa o sorteio, beleza? O sorteio vai ser sexta-feira, mano Beleza, tropa? Sexta-feira, tropinha É um sorteio Já vou falar que é um ganhador Tropa, pra quem quer saber quem tá aí primeiro, mano Quem tá aí em primeiro lugar é o Leandro ainda Beleza? E segundo lugar é o Ig, mano Então, comenta muito, rapaziada Você que quer ganhar essa conta Essa conta, mano, tá com vários golds Vários... É... Com os 50 milhões na conta Tem... Tem vários carros plantados Insano Vários carros raros Então, família Se você quiser ganhar, mano A chance de você é agora, beleza? E é isso, tropa Tamo junto Forte abraço Boa sorte, mano Comenta muito aí Que eu tô vendo os comentários E é nóis, tropinha Tamo junto É nóis E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau